Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e junto com Marco Antônio Vila e Felipe Moura Brasil, trago para você não só os fatos, mas o que há por trás dos fatos no Giroveja exclusivo com os nossos colunistas e numa sexta-feira daquelas. É uma sexta-feira daquelas para o PT, o Partido dos Trabalhadores. É notícia ruim em cima de notícia ruim para aquela gente. Hoje, mais uma vez, o PT se reúne para tentar encontrar um nome para substituir João Vacari Neto, que está passando um tempinho lá na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele que foi preso, é o segundo tesoureiro do PT na linha sucessória da prisão e agora eles buscam um terceiro nome para o mandato tampão. O PT está tentando já há dois dias encontrar o nome, mas pelo que a gente viu, pela escolha de Delúbio Soares, o tesoureiro do PT, a época do Mensalão, e João Vacari Neto, o tesoureiro agora em época do Petrolão, é preciso ali cumprir alguns pré-requisitos muito, muito específicos para ocupar esta vaga de tesoureiro. O PT continua tentando encontrar o nome. Além do que, João Vacari Neto espera uma companhia lá na Polícia Federal. é a companhia da cunhada, é a cunhada de Vacari, ela que até agora é tida como foragida da polícia, é um mandado de prisão contra ela, ela disse que estava viajando, que estava num curso fora, num congresso, mas prometeu se entregar hoje à Polícia Federal. É esperar para ver. Quem é esta mulher, a cunhada de Vacari, a dona Marice? A cunhada de Vacari é aquela que, segundo o doleiro Alberto Youssef, foi pegar um pouquinho do dinheiro de Vacari, ou para Vacari, que saiu das mãos do doleiro. Que tanto de dinheiro é esse? 400 mil reais em uma das remessas do dinheiro sujo do Petrolão. E ela tem mais ainda para explicar, e tem muito o que dizer à Polícia Federal. Agora é esperar para ver. O nosso colunista Marco Antônio Vila, colunista aqui de Veja e historiador, conversou comigo ontem e falou um pouquinho sobre a questão da independência dos poderes. Será que no Brasil os poderes são de fato independentes? Olha, o PT luta, mas luta muito para tornar os poderes nada independentes. Fala, Vila. O PT não gosta dessa coisa de autonomia dos poderes, independência dos poderes. Eu já disse, nós já dissemos aqui, não gosta da democracia. E isso é claro, quando a Constituição dá ao Presidente da República o direito de indicar um ministro para a Suprema Corte, e nós imaginávamos, as pessoas de bom senso falavam assim, olha, vai acontecer o seguinte, como o governo está tomando pancada de tudo que é lado, tem essas acusações graves, ele vai escolher uma pessoa que não tem, pega alguém que inclusive já tem experiência em tribunais superiores, falaram muito do STJ, vamos pegar um ministro do STJ, tal qual ocorreu agora na última vez com o ministro Teori, e aí colocar alguém que já tem experiência nisso, etc. Ou alguém de uma grande jurista, etc. E para nossa surpresa, e para minha surpresa, que eu não imaginava, já tinha aparecido o nome desse senhor Fachin, lá do Paraná, gaúcho, mas que fez a sua carreira política e acadêmica no Paraná, vem a indicação desse Luiz Edson Fachin. Aí é brincadeira, quer dizer, é claro o sinal dado pelo governo, olha, nós não estamos nem aí com vocês, inclusive para as bases petistas, porque afinal a promessa é que tivesse o ministro negro, né? Era essa a questão feita lá atrás, mas como deu errado, é bom, com o caso do ministro Joaquim Barbosa, veio a indicação do Fachin, que inclusive tem uma área do direito que ele trabalha mais, que é a questão do direito de família, que não é afeito fundamentalmente ao STF, mas sim ao STJ. Ele servia lá para o STJ, mas não para o STF. Aí é uma indicação claramente política partidária. Pelo apoio que ele sempre deu ao PT no Paraná, a eleição da presidente Dilma em 2010, em 2014, o apoio que deu ao Lula em 2002, em 2006, o apoio que ele deu ao MST, ele é um homem de partido. Portanto, quando ele vai para o Supremo, é uma indicação de guerra. É dizer assim, olha, nós não queremos negociar com vocês, não. Nós vamos impor aqui, o Fachin acabou. E ele vai ser aprovado pelo Senado. Essa é a história. Vamos criar dificuldades. É com a nossa fiada. Eu convido. Até porque a base é maior. A base é maior. E vão aprovar. Todos, no século XX e XXI, não teve ministro indicado pelo presidente da República, qualquer que seja o presidente, em qualquer momento da história da República, tenha sido rejeitado pelo Senado. E ontem, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, tentou defender a presidente Dilma, o governo do PT, por conta das pedaladas fiscais. Segundo o AGU, o problema foi o estresse da dinâmica, da sistemática de pagamento. Caramba, hein? Que palavrão será esse, hein? Vamos acompanhar um trechinho da entrevista que Luiz Inácio Adams concedeu ao Jornal Nacional. Nosso entendimento não configura empréstimo. Não há uma operação em que o banco vai pagar daqui, que a administração vai pagar daqui em cinco anos. Ele vem sendo pago e reitrado no mesmo mês, ou eventualmente no mês seguinte, mas sempre pago. Tanto que no ano passado, todos os valores foram integralmente quitados. Não há um valor descoberto. Bom, seja lá o que isso significa, porque nem o AGU sabe certamente do que está falando, o fato é que ele tenta defender o que é indefensável. O governo Dilma, as pedaladas fiscais, que a equipe econômica de Dilma fez no mandato passado. Quem pedalava bicicleta? A própria presidente da República. É claro que ela cometeu crime de responsabilidade, está na legislação. A questão é, isso será levado adiante? A gente vai ter, de fato, um fato jurídico para que a oposição consiga um pedido de impeachment? Essa é uma outra história. Agora, essa conversinha fiada do AGU está difícil até para ele mesmo engolir. E agora é hora de Felipe Moura Brasil, direto do Rio de Janeiro. Fala, Felipe. Bom dia, Joyce. A oposição mostrou serviço nessa semana e eu editei os melhores momentos da oposição no combate ao projeto criminoso de poder do PT com tantos escândalos de corrupção e que teve uma baixa essa semana com a prisão do tesoureiro do partido, João Vacari Neto. Eu ainda estou aqui exausto depois de tantas comemorações, não é mesmo? Antes de mostrar as imagens dos opositores detonando o partido dos trabalhadores como eles devem fazer sempre, eu tenho que falar de mais uma vitória deles que emplacaram o pedido de CPI do BNDES pela Câmara depois de uma amarelada de alguns senadores na tentativa via Senado. Eles coletaram 199 assinaturas, conseguiram protocolar o pedido para investigar as irregularidades e empréstimos concedidos pelo BNDES ocorridos entre 2003 e 2015 durante, obviamente, os governos petistas de Lula e Dilma Rousseff. São aqueles empréstimos a Cuba e Angola, as empresas investigadas na Operação Lava Jato, as empresas de Ike Batista e do setor de frigoríficos e o único problema é o excesso de CPIs porque somente cinco CPIs podem funcionar simultaneamente na Câmara e hoje já há quatro, sendo que tem outras seis CPIs na fila que estão lá justamente para atrapalhar, para travancar o caminho da principal que é a CPI do BNDES. É até engraçado você ler o tema das outras CPIs que são maus tratos com animais, investigar prestadoras de serviços de telefonia, causas da falta d'água no Sudeste e outras regiões. Essa é do Cibá Machado, aquele ser pitoresco do PT que também pediu outra para investigar crimes cibernéticos. Você vê o que eles fazem para atravancar o caminho daquilo que pode prejudicá-lo. Tem outra para cartelização no ramo de órteses e próteses, outra para apurar as causas da violência, morte e desaparecimento de jovens negros e pobres. Espero que Eduardo Cunha instale logo a CPI do BNDES, que é disparada, mas importante é que pode resultar em alguma coisa. Dilma Rousseff deu uma fagada no Eduardo Cunha essa semana, deu uma medalha para ele de guarda oficial. Eu escrevi lá no meu blog que se ele não instalar logo a CPI do BNDES vai ser o guarda oficial do PT. Agora vocês fiquem aí com as imagens dos opositores detonando o partido. Eu editei de uma forma que eles explicam também cada um dos escândalos e como eu escrevi também lá no blog, é uma pena que seja tão difícil encontrar um fator específico para derrubar legalmente Dilma Rousseff. O impeachment deveria ser como o Oscar, também concedido pelo conjunto da obra. Eu disse em alto bom som e bom som o senhor Vacari. Senhor João Vacari, o senhor tem tudo para ser preso e o PT para ser extinto. A primeira parte está realizada. A extinção do PT talvez demore um pouco mais. Mas acho que já se avizinha. E já se avizinha por uma questão muito clara. A presidente Dilma com a prisão do Vacari tem a sua campanha comprometida. Porque se prende o tesoureiro do PT que viabiliza dinheiro para a campanha da presidente Dilma, qual que é a conclusão óbvia? Dinheiro público abasteceu os cofres da campanha da presidente Dilma. E aí as pessoas perguntam, mas é possível falar-se de impeachment? Há evidência que é possível falar-se de impeachment. Agora eu vejo que o senhor João Vacari Neto foi preso porque tinha ali o seu envolvimento enquanto tesoureiro com a gráfica chamada atitude. O PT é um partido que toma atitude. Assaltou a Petrobras, a Eletrobras, assaltou os fundos de pensão. Coitado dos aposentados dos Correios que a partir de abril, os que pagavam 300 reais para o Postales terão que pagar 1.300 reais para o Postales. Porque o PT quebrou o Postales com 5 bilhões e 600 milhões de furo. Não é diferente do FUNCEF da Caixa Econômica. Não é diferente no Previ do Banco do Brasil. Não é diferente no Petros da Petrobras. Mas a atitude do PT com o partido da corrupção consagrado por todo o brasileiro está aqui a gráfica atitude. Sabe aonde é a gráfica atitude? Onde está localizada a gráfica atitude? Motivo da prisão do senhor João Vacari. A gráfica atitude está localizada na rua da Abolição 297 no mesmo endereço onde se localiza o Diretório Estadual do PT. É o Vacari na cadeia, é o governo na cadeia, é literalmente é o PT na cadeia. E que poder é esse do senhor Vacari? Que carta na manga essa do senhor Vacari que faz que mesmo o preso venha a ter a defesa incondicional do Partido dos Trabalhadores e a nota de proteção da CUT. Como o Partido dos Trabalhadores conhecendo durante todo o instante, inclusive quando já respondia uma ação criminal, resolveu mantê-lo no posto. Só uma explicação. Medo. Medo de que falem. Talvez seja uma oportunidade para que o senhor Vacari olhe para trás e saiba que aquela mesma proteção que juraram dar a Marcos Valério que iam resolver o seu problema no Supremo Tribunal Federal, o Marcos Valério acreditou e foram mais de 40 anos de detenção. Aliás, outros também. que o senhor Vacari faça uma reflexão sendo uma delação premiada falando para o Brasil se não haverá oportunidade dele retornar para casa num tempo menor e que se possa chegar a algo que a população espera com pedidos de impeachment que crescem por todo o país e que agora tomam absoluto contorno de possibilidades reais e agora com elementos mais graves como o que surgiu com a denúncia da SPM na Europa que vai ser ouvida pela comissão. A Controladoria Geral da União segurou informação da SPM uma empresa holandesa que em agosto do ano da eleição em agosto entregou todas as provas à CGU A CGU instaurou um procedimento no dia 17 de novembro induziu a erro mais uma vez os eleitores brasileiros. Se comprovada essa denúncia e não faço aqui ainda juízo de valor sobre ela mas os antecedentes pelo menos nos levam a investigá-la terá cometido a Controladoria Geral da União crime de prevaricação por ter guardado omitido da sociedade brasileira do conhecimento dos brasileiros denúncias comprobatórias de tamanha gravidade que só veio trazer a público no momento em que as urnas se fecharam. Portanto, meus cumprimentos à coragem dos nossos companheiros da CPI e aqui desta tribuna estaremos sempre prontos para denunciar e cobrar daqueles que de forma indevida e em alguns momentos criminosa se utilizaram do dinheiro público para garantir a continuidade de um projeto de poder que absolutamente nada mais tem a oferecer ao Brasil e aos brasileiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Tribunal de Contas da União identificou operações de crédito de 40 bilhões de reais operações que ferem a lei de responsabilidade fiscal. O presidente da República responderá em algum momento por crime de responsabilidade. A decisão trazida ontem aqui mostra que o que houve foi um crime premeditado no sentido de como o governo federal poderia esconder para o mercado internacional para os brasileiros para, sobretudo para todos os outros entes federativos como esconder o tamanho do buraco das contas públicas. O que era pedalada o que era pedalada fiscal virou algo muito mais grave virou caso de polícia. Nenhum de nós vai acreditar que operações da ordem de dezenas de bilhões de reais não tenham o conhecimento da senhora presidente da República. Aqui você tem um grupo de resistência de princípios que nós tivemos coragem de enfrentar nas campanhas eleitorais nas CPIs e agora a sociedade entende que nós falávamos exatamente a verdade. A utilização e o aparelhamento do Estado para fins de um partido político a institucionalização do crime e da corrupção mas isso dito chega há quatro anos atrás não tinha quase que ressonância nenhuma hoje a sociedade e o encanto da nossa parte é ver que a sociedade hoje entende que ninguém ali estava falando por ser contra governo nós estávamos falando porque nós somos a favor da democracia e do Brasil agora nós da mesma maneira temos que nos pautar como democratas e como democratas temos que respeitar a Constituição brasileira nós tivemos a coragem como colocou aqui o Carlos Sampaio de enfrentar o PT e dizer que impeachment sim é matéria que está prevista na Constituição brasileira vocês não vão se decepcionar conosco nós vamos cumprir as regras democráticas mas nós vamos fazer valer o peso das oposições e o sentimento da população brasileira pode ser certeza só não consigo imaginar uma situação futura do PT porque com toda sinceridade não vislumbro futuro algum para o partido dos trabalhadores muito obrigado obrigado Felipe daí o Jiroveja com os nossos colunistas para você ter não só a notícia mas em especial aquilo que está por trás dos panos por trás da notícia informação de verdade é o Jiroveja de manhã com informação análise e opinião e eu volto já já com você com uma história daquelas a boca pequena ontem em Brasília diz que vem mais uma fase da Lava Jato por aí e o petista que está na mira é um petista dos grandes já já eu conto para você a gente se vê às 11 da manhã tchau